De onde vem, meu velho, para onde vou? Mas nenhum traço de comissão dramatiza a minha voz. Estou calmo, lúcido, fumando. Nem careço rigorosamente escrever uma carta. Ninguém me chama, ninguém me espera. Ninguém me denuncia. O coração pesa e se refugia silencioso entre possibilidades e apreensões. Ir-se é um coração cansado. Entretanto, meu velho, esse é um valente coração. Como se torna difícil explicar as coisas quando a liberdade instala em nós seu reino de incertezas? Agora eu preciso distinguir cada céu. Conseguir de cada um a intimidade singular. De cada vento devo arrancar o segredo, a confidência. De cada alegria é preciso que eu estabeleça os limites, organizando as paisagens que a compõem. Que lembranças me vivem na alma. Que tonalidade de luz me cerca. Que momentos de tédio ou ansiedade precederam o prazer de colecionar conhecimentos. Agora, irmão, tudo é diferente e nada se repete. O que me interessa nas coisas é o que elas poderiam ser. O que me atrai nas criaturas é a disponibilidade, essa linda e trágica espera incessante, esse constante vigiar das tentações, como se a torcêssemos pela circunstância, pela pessoa, pelo demónio que viesse, e que sempre parece vir, nos arrancar dos trilhos para as cambalhotas da vida. Você há de ter observado, meu velho, um rosto, um olhar disciplinado e intimidade por séculos da civilização burguesa. Você há de ter notado que nesses rostos costuma brilhar de vez em quando um anseio esquisito, uma luz que é bem uma sede de pecado, de desconhecido, de desastre. Instantes em que se revela em nós o pagão, o selvagem, o homem que deseja perder a própria vida e não ganhar. Bem, irmão, esses momentos são tudo para mim.